Hello, hello, good evening! E aí, você está preparado? Quem já chegou aí para fazer a nossa super aula de praticar inglês com a Bíblia? Vamos ver, a Mariana está aí, o José foi o primeiro a chegar. José, welcome! O Silvio já deixou uma pergunta. O que o Silvio diz ali? Professora, para quem não sabe nada de inglês, o que devo aprender primeiro? Silvio, assim como matemática, por exemplo, o inglês realmente tem uma escadinha, existem coisas que tem que se aprender primeiro, você está certo. Porque a maioria das pessoas acham que vão aprender inglês pegando uma dica aqui, outra ali, outra lá e vai misturando tudo o que acontece. Essas pessoas estão coletando peças de quebra-cabeça, mas no fim não conseguem enxergar o desenho total. Então, realmente, você está certo, você tem que ir na ordem certa. Eu acho que você deve começar... No meu canal tem uma playlist de verbos, você deve começar por eles, entendendo o presente. Depois que você dominar o presente, a regra da terceira pessoa, que tem o doesn't, porque é don't, porque é doesn't, do ou does, aí você vai para o passado, futuro, condicionais. Lá na minha playlist está bem certinho os vídeos para você. Agora, como montar as frases e falar, aí você pode fazer meu mini curso gratuito Discovery e pode aqui acompanhar nossas dicas. Ou, se você quiser a minha ajuda, para quem não sabe, eu tenho um curso completo, que neste caso eu vou te dando as peças do quebra-cabeça, ok? Mas vamos lá, hoje nós estamos aqui para falar de praticar inglês com a Bíblia. E o capítulo de Galatians 2 está incrível. Tem uma treta ali, gente. Vocês acreditam que teve uma treta no Novo Testamento? Vocês vão ver, fica comigo até o final. Quem mais chegou ali? Vivi Alves, tudo bem? Luciana, oi Lu, tudo jóia? Good evening, José. Edith também está ali. O pessoal também que está no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, ok? Bom, quem estava aqui na aula passada, no Galatians Chapter 1, viu que eu falei de Paulo. E Paulo contou ali como que ele aprendeu o Evangelho de Cristo, que não foi apresentado por pessoas, né? Ele recebeu revelações do próprio Deus. E aí ele conta das viagens dele e agora vai ter aqui a continuação. Hello, Wallace! Welcome! Seja muito bem-vindo! Nós vamos ter aqui agora a continuação daquele capítulo. Quem estava aqui na semana passada, diga aí pra mim. Eu estava aqui, teacher. Que legal! E eu também separei hoje pra vocês, do mesmo jeito que eu fiz semana passada. Separando o que era passado, de uma cor. Vocabulário bíblico. Por que eu digo bíblico? É claro que não é somente bíblico, mas é um tipo de vocabulário que você não vai aprender em cursinhos, em escolas de inglês. Por exemplo, irmãos, desse tipo de irmãos da Bíblia, pecados, pecadores, esse tipo de coisa. Eu deixei tudo em laranja, você vai ver, são bastante palavras hoje com esse tipo de vocabulário, pra que você possa aprender. Quem mais chegou aí? Hello, people! Então, vamos começar. Você está pronto? Vamos começar? Olha só. Galatians, chapter 1, chapter 2, né? Semana passada foi o 1, chapter 2, verse 1, versículo 1. Then, 14 years after. Então, 14 anos depois, lembra da continuação lá do texto passado. 14 anos depois, I went up. Esse went up, o americano vai dizer went up. I went up again to Jerusalem with Barnabas. Eu fui novamente para Jerusalém com quem? Barnabas. O Barnabé, não é mesmo? And took titles with me also. Tem dois verbos ali de rosinha, porque os dois estão no passado. Eu fui, eu subi, went up, né? De ir, o passado do verbo go. Go é ir, go up, nesse sentido de subir. E went up, eu subi novamente a Jerusalém com Barnabé and took. Took é o passado de to take. Então, eu levei, to take é levar, tomar, um monte de coisa, não é mesmo? E levei titus comigo também. Olha o alço ali. Verse 2. And I went up by revelation. E eu fui, eu subi a Jerusalém by revelation. By, eu deixei em amarelo, porque são alguns pontos importantes que eu quero falar com vocês da gramática do inglês. E esse by é por, através, através da revelação. E eu fui através da revelação. Revelation, então, está de laranja, porque é um vocabulário bíblico. Dificilmente você vai ver isso de um outro texto. And communicated into them that gospel. E comuniquei, passado. Comuniquei até eles, para eles, comuniquei a eles, that gospel, aquele evangelho. That gospel, gospel é o evangelho, ok? Which I preach among the Gentiles. Which, o qual, o qual, o evangelho, o qual, a qual, os quais, ok? I preach, preach está de laranja, porque é eu prego, tá? Então, é uma palavra ali também de vocabulário bíblico. Eu prego among. Among é entre. Entre várias coisas, ok? Se eu falasse between, seria entre duas coisas. Between entre duas, mas o among entre vários, ok? O evangelho, which I preach among the Gentiles. Que eu prego entre os gentios. Quem eram os gentios? Os não-judeus, na verdade. But, privately. Mas, particularmente. But, privately, to them which were with the reputation. Mas, particularmente, para aqueles que eram. Olha o passado ali, were, é o passado do verbo to be. Aqueles que eram de reputação. Ou seja, aqueles que eram influentes. O que ele fez? Paulo chamou eles em particular. Ele falou e pregou para eles aqueles que eram influentes. Aqueles que eram de reputação. E ali tem. Last by any means. Para que. Esse last é um para que. Por qualquer meio. Ou seja, para que de alguma maneira. I should run or had run in vain. Para que, de alguma maneira, eu não deveria correr ou tivesse corrido em vão. O que ele quer dizer ali? Para que, de algum modo, eu não tenha corrido em vão. Eu não tenha feito isso em vão. Eu estou aqui com a minha bíblia para a gente ver. Olha só essa bíblia que legal, gente. Edição trilingue. E ganhei de uma aluna. Aluna aí do nosso curso completo. Vocês conhecem. Quem está aí? O Wallace, o pessoal aí conhece. E essa aluna me deu essa bíblia por quê? Ela tem aqui. Não vou conseguir mostrar, eu acho. Ela tem três partes. Ela tem espanhol, português e inglês. E é bem bacana que fica um do ladinho do outro. Eu adorei. E olha o que diz no versículo 2, quando ele diz ali, aquela última parte. Ele fala assim, ó. Para não correr o risco de ter corrido inutilmente. Então, é por isso que ele quis dizer. Eu chamei eles, os influentes, para falar ali o que eu ia falar para o povo. Para não correr o risco de ter corrido inutilmente. Vamos continuar que vocês já vão entender. A treta vai acontecer ali no versículo 11 em diante. But neither, aquele neither que em algumas regiões e no britânico pode ser neither, né? But neither titles who was with me, being a Greek, was compiled to be circumcised. Mas nem Tito que estava comigo, né? Nem mesmo Tito que estava comigo, being a Greek, sendo, being, sendo do verbo ser, do verbo to be, sendo um grego, foi compelido a ser circuncidado, tá? Então, nem Tito que estava comigo foi compelido, foi obrigado a ser circuncidado, né? Então, ele está contando ali o começo da história. Verso 4, vamos ver. E isso por causa dos falsos, oh, breathing, em laranja, dos falsos irmãos. Unawares, unawares é uma palavra que significa desprovido, ou desconhecido, ou repentinamente. Olha só quanta coisa essa palavra pode significar ali. E por causa dos falsos irmãos, repentinamente, ou desconhecidamente, inesperadamente, brought in, que foram trazidos. Ou seja, tem algumas versões em português que diz, por causa dos falsos irmãos que foram infiltrados. Tipo, desconhecidamente trazidos para dentro, infiltrados, não é mesmo? Então, who came in privately, os que vieram secretamente, né? In privately, secretamente, para fazer o quê? To spy out, para espionar our liberty, a nossa liberdade which we have in Christ Jesus, Jesus, a qual nós temos em Cristo Jesus. Então, nós temos ali, desculpa, nós temos ali dois verbos no passado. Brought e o came, que foram trazidos e que vieram, ok? Which we have in Christ Jesus, né? Em Cristo Jesus. That they might bring us into boundaries. Que eles querem trazernos, e se devem nos trazer, eles podem nos trazer, querem, eles tentam nos trazer. Bring us, deixei ali o us, pouquinho roxinho para você lembrar que é um pronome, trazer-nos. Into boundaries, boundaries, confesso para vocês que eu não conhecia essa palavra, olha só. Por isso que eu já deixei de laranja ali, porque ela é uma palavra, eu conheci ela como slavery. E agora, você conhece como slavery? Escravidão, boundaries, deve ser uma palavra bem antiga para slavery, escravidão, ok? Vamos para o versículo 5. To whom we gave place, para aquele ao qual, né? To whom, para o qual, aquele qual. We gave place by subjection. O qual nós demos, né? No passado, gave. Nós demos lugar pela sujeição. Está falando de que nós demos lugar à sujeição. Nós nos submetemos. Isso que eu queria lembrar. No, not for an hour. Não. Não por um período, por uma hora qualquer. That the truth of the gospel might continue with you. Que a verdade, truth, a verdade do evangelho might continue with you. Deva continuar com vocês. Que a verdade do evangelho possa continuar com vocês. E aí, ele vai continuar. Olha só no versículo 6. But, esse versículo eu achei um dos mais complicados dessa aula. Depois que ele passar, vai ficar tudo mais fácil. Olha só. But, of these who seemed to be somewhat. Mas, destes, of these, destes. Se fosse só these, era esses. Mas é these, mas destes. Who seemed, que parecem. To seem, é parecer. Who seemed, no passado, né? Que pareciam, na verdade. Mas destes, que pareciam ser. E esse somewhat? O que é esse somewhat, hein? Um tanto, somewhat, um o que, né? Não tem sentido. Um o que? Um tanto. Mas estes, que pareciam um tanto. E aí, tem um parênteses. E depois, Paulo vai retomar depois do parênteses. Guarda este. Mas estes, que pareciam um tanto. Quem chegou ali? Josival. Hello, welcome. Daí, ele olha só o que Paulo vai falar. Você já tinha ouvido este, essa variação ali daqueles ever? Eu fiz um vídeo sobre isso, mas não incluí essa palavra. Porque é uma palavra mais antiga. Na verdade, ela é uma palavra mais formal, muito formal. Ela é usada em estudos acadêmicos. Para o mesmo significado de whatever. Whatever. Whatsoever. É uma palavra mais formal para whatever. Ou seja, qualquer que seja. Qualquer whatsoever there were. O que quer que seja que eles eram. Qualquer que seja que eles fossem. Olha essa próxima linha. It makes. O que é esse make it? Com TH no final. É uma palavra arcaica. Na verdade, é uma conjugação do it. Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos como que ficaria isto faz. It makes. Só que, antigamente, eles diziam dessa forma. Esse it, it makes. Tá? Então, é como se fosse o makes ali. Isto faz no matter to me. Isto faz nenhuma importância para mim. Ou seja, o que quer que eles fossem, isso não faz diferença para mim. O que Paulo está dizendo. Quem? Aqueles que pareciam um tanto. E olha, ele continua. God accepteth. Esse accepteth é a mesma coisa. Deveria ser God accepts. Né? Deus aceita. Mas, como é uma palavra antiga, ao invés do S, está o TH, ok? Deus aceita. No. Quer dizer, não aceita. Men's person. As pessoas dos homens. O que é isso, teacher? Deus não aceita as pessoas dos homens. Deus não aceita a maneira dos homens. Olha só como que está a tradução em português, já adaptada. Deus não julga pela aparência. Olha só que bacana que está aqui. Deus não faz acepção de pessoas. Também poderia ser, não é mesmo? God accepted no man's person. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não aceita, não julga pela aparência das pessoas. Mas, olha, ele vai retomar depois do parênteses. For they who seem to be somewhat. Para aqueles que pareciam ser um tanto. Mesma coisa lá de cima, né? In conference. Aqueles que pareciam estar em... Aqui o to be é estar, na verdade. Aqueles que pareciam estar um tanto em conferência. Que pareciam estar fazendo tantas reuniões. Estar reunidos ali, né? Pensando o que poderia ser ou o que não poderia ser aceitável. Added nothing to me. Added. Addicionaram nada para mim. Olha o que o Paulo está dizendo. Aqueles lá não me adicionaram nada. Quem quer que fossem eles, não faz diferença para mim. Versículo 7. Mas, contrário-wise, quer dizer, de outra forma, ao contrário. Mas, ao contrário, quando eles viram, olha o sol, que o evangelho da incircuncisão foi comissionado. Committed. Foi comissionado a mim. Into me. Para mim. Foi comissionado a mim. As, por que que esse as está em amarelo? Esse as está ali porque é como, para você prestar atenção nesse como. Ao contrário, como o evangelho da incircuncisão foi comissionado a mim. Como o evangelho da incircuncisão foi a Pedro. O que que é essa história de incircuncisão? Eram os que não eram judeus. Todos os gentios. É a mesma coisa se ele falasse que o evangelho dos gentios foi dado a mim. E o evangelho dos judeus, de quem é circuncidado, dos circuncisos, foi dado a Pedro. Tipo, um ia pregar para um lado e outro ia pregar para o outro. O evangelho de Cristo. Continuando. 7. 8. For he that rot. Esse rot está em amarelo. O que será que é rot? For he that rot effectively impeded to the apostleship of the circumcision, the same was might in me toward the gentiles. Porque aquele que forjou, esse rot é forjou. Porque aquele que forjou efetivamente em Pedro para o apostolado, para os circuncisos, foi o mesmo, the same was might in me, o mesmo que foi poderoso em mim toward the gentiles. O mesmo que foi poderoso em mim para direcionar os gentios. Esse toward pode ser direcionar os gentios, ok? Então, olha só o que é na direção dos gentios. O que ele está dizendo? Aquele que transformou Pedro para os circuncisos, é o mesmo que me forjou, me fortaleceu para os gentios. Então, Paulo se considera, e ele sabe disso, que o chamado dele era pregar o evangelho para os gentios. Por isso, ele foi para a Arábia, para a Ásia, para a Grécia e para todos aqueles lugares. Gente, você está achando essa parte difícil? Já, já vai ficar mais fácil, a hora que começa a treta dos dois ali. Primeiro, ele está falando que ele era de um e ele era do outro, né? Dos gentios e tal. Quem chegou, hello, Beto, welcome. Mas, realmente, para quem não sabe nada, tudo misturado assim fica uma loucura. Por isso, eu digo para você, comece aos poucos, comece degrauzinhos. Se você já faz o meu curso e está lá no nível 2, você já consegue entender o pouco presente, passado, futuro, condicionais e consegue separar. Se você não consegue, não faz o meu curso, ou você faz, ou você corre atrás aí nas minhas playlists no YouTube, para que você consiga ter essa base, ok? Para que você possa entender. E se você, verifica se você é inscrito no meu canal, se você não for inscrito, inscreva-se agora. Eu vou esperar aqui, ok? Inscreva-se agora, olha aí do ladinho. Se tiver, inscrever-se, é porque você ainda não se inscreveu. Então, clica lá, para que nós possamos fazer nossas lives todos juntos, ok? Olha aí que bonitinho. Se inscreva e clica no sininho das notificações. Ai, eu tenho muitas novidades sobre lives, mas vamos continuar. Lá depois do versículo 14, que eu estou doida para falar com vocês, eu vou falar de outras coisas que eu tenho para falar de live. E quando James, que é Tiago, você sabe. Ciphas, que ele é o próprio Pedro aqui nessa versão, nessa história, ok? E João, who seemed, que pareciam ser pilares, perceived the grace that was given into me, perceberam, né? A graça que was given, foi dada. Given é a terceira coluna do verbo dar. To give, gave, given. The grace was given, a graça foi dada. Quando eles perceberam a graça que foi dada a mim, They gave to me and Barnabas the right hands of fellowship. Eles deram a mim e o Barnabé the right hands, a mão direita da amizade, ou seja, apoiaram, né? Deram as mãos ali na amizade. That we should go into the hidden. Para que nós pudessem, nós deveríamos ir até os pagãos, né? Que são os gentios, outra palavra para gentios. And they into the circumcision. Nós deveríamos ir ao, Paulo e Barnabé deveriam ir aos gentios, aos pagãos. E os outros três, James, Ciphas, que é Pedro e João, aos judeus, ok? Continuando. Tudo o que eles queriam era que nós deveríamos nos lembrar dos pobres, né? Então, ó, vocês, eu vou pregar para os gentios, os três pilares lá, né? Pedro, Tiago e João. E você, Paulo, tá chegando agora, tá? O Deus te revelou tudo isso? Você e Barnabé vão pregar, então, para os circuncisos, os gentios. Um para os judeus e outro para os gentios. Mas, a única coisa que eu peço a vocês é que se lembre dos pobres. Olha só que interessante isso, não é mesmo? E olha o que Paulo diz ali. The same which I also was forward to do. The same which. O mesmo que I also, eu também was forward. Estava direcionado a fazer. É o Paulo falando, eu também já ia fazer isso mesmo? É claro que eu não ia me esquecer dos pobres. E aí, onze. But when Peter was come to Antioquia. Ai, olha só, agora que tá começando o negócio. Mas, quando Pedro veio para Antioquia, né? Tranquilo, tá ali. I withstood. O que é esse withstood? Estar stood? Com stood, né? O que é isso? Isso aí é estar em frente. É resistir. Né? Parar. Resistir. Eu resisti a ele. I withstood him. Olha o que que Paulo tá falando. Quando Pedro chegou, né? Veio para Antioquia. Eu resisti. Quer dizer, eu confrontei. To the face. Né? Com a face. Eu resisti face a face. Ou seja, eu confrontei. Bater a face. Por que que Paulo confrontou com Pedro? Because he was to be blamed. Porque ele era... Foi ser culpado. Ele devia ser culpado. Por que será que Pedro foi culpado? Culpado do quê, gente? Olha a treta. Por quê? Before that certain came from James. Porque antes que certos vieram de Tiago, certas pessoas, uma turma lá, antes dessa turma de Tiago, Tiago que era bem mais conservador e tava indo ali com o povo judeu, com os judeus, né? Circuncisos. Porque antes de Tiago vir ali com a turminha dele, é isso que Paulo quer dizer. He did eat with the Gentiles. Olha esse did em amarelo. O que que tem a ver isso? É uma pergunta no passado? Não! Muitas vezes o verbo to do, que é fazer, o do ou o did, que é no passado, ele é usado como uma palavra para dar ênfase. Quando eu digo I do love English, eu realmente adoro o inglês. I do like to teach you. Eu realmente gosto de te ensinar. Quando eu digo I did, quando ele diz ali He did eat, ele realmente comeu. Ele comeu mesmo, ele fez isso. With the Gentiles. Quer dizer, antes da turma do Tiago chegar, ele comeu, ele sentou, né? Assentou-se para comer com os gentios. But when they were, when they were come, mas quando eles foram vindo, ou seja, quando eles chegaram, né? Essa turminha do Tiago, quando eles chegaram, olha o que que Pedro fez. He withdrew Esse withdrew é o passado de withdrawal. Withdrawal é retirar. Talvez, se você precisasse ter retirado um dinheiro, um caixa eletrônico no exterior, é a nossa palavra para sacar. Talvez você veja escrito lá Withdrawal. Withdrawal é sacar, é retirar. E o passado é retirou-se. Quer dizer, saiu da presença. He withdrew. Withdrawal, né? O passado. Ele retirou-se and separated himself e separou-se a si mesmo dos gentios. Olha só o que Pedro fez. Quando a turminha não estava lá, ele sentava e comia com os gentios normalmente, né? Os gentios, aqueles que não eram judeus. Mas quando chegou a turma do Tiago, lá, os outros, ele se retirou e Paulo não gostou disso. Por que que Pedro se retirou? Olha só. Fearing. O que que é fearing? Temendo. To fear é temer. I fear eu temo. Fearing. Temendo. Fearing them. Temendo a eles. Eles quem? Which were of the circumcision? Os quais eram or were no passado. Os quais eram da circuncisão. Entendeu ali o que que Pedro fez? E Paulo não gostou. Eu vou beber água e você dá um like neste vídeo se você ainda não deu, ok? E aí? Quem tá entendendo a história diga aí pra mim. Tô aqui, teacher. Tô entendendo. Vamos lá. Ele se retirou, né? E Paulo não gostou disso porque viu que Pedro tava temendo aqueles que eram da circuncisão. Ou seja, os que eram a favor da circuncisão. O que que era essa história? A favor da circuncisão. Tinha a lei. Antigamente tinha a lei. E você tinha que cumprir todos os mandamentos da lei para que você fosse salvo. Quando, tá entendendo, Má? Legal. Quando você cumprisse toda a lei você era salvo. Só que durante anos e anos e anos e anos ninguém conseguia cumprir a lei. Porque se você pecasse em um pedacinho você não conseguiria ser salvo. O que que aconteceu? Jesus veio o único homem capaz de cumprir toda a lei. Ele cumpriu a lei e ele venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu porque ele cumpriu a lei e não pecou. E o que aconteceu? Ele ganhou o direito de ter a vida eterna. E ele pegou esse direito e repartiu conosco através da obra dele na cruz. Ele morreu e tal. E isso nos deu o direito de sermos também filhos de Deus. Porque os gentios não tinham direito de ser filhos de Deus se não fossem judeus. Hoje em dia só existe na verdade três categorias de pessoas. Os judeus, os gentios e a igreja. Então se você é judeu você não é da igreja porque a igreja é aquela que cumpre esse novo mandamento que é aceitar a obra de Cristo e não tentar chegar a Cristo através de suas próprias obras, através da circuncisão por exemplo. Então tinha esse povo e se você é gentil você aceita o sacrifício de Cristo reconhece Cristo e você se torna igreja. Então na verdade os dois grupos tanto os judeus quanto os gentios precisam se tornar igreja. Ok? Tudo bem até aí? José está aí também? Bacana. E o que acontece? Eles estavam querendo dizer que olha Cristo tudo bem nós somos de Deus mas vocês ainda tem que cumprir uma leizinha aqui. Vocês ainda tem que cumprir uma lei. E Paulo falou não, não tem essa. E alguns falavam tudo bem nós vamos tentar fazer da nossa forma também tentar fazer com os nossos esforços. Tem que cumprir a circuncisão. Era essa a discussão ali no contexto. E os outros judeus dissimularam like a wise with him eles dissimularam like a wise da mesma forma like a wise da mesma forma assim como eles dissimularam da mesma forma com ele os outros judeus vieram ali também dessa mesma história in so much in so much deixei também em amarelo porque é tanto in so much tanto que eles dissimularam e vieram ali com a conversinha that Barnabas also was carried away with their dissimulation eles encheram tanto a cabeça de Barnabé que Barnabé também foi carried away um verbo no passado foi carregado para fora ou seja foi levado pela a dissimulação deles for their dissimulation eles eram com tanto papo ali que não tem que servir a Deus mas tem que cumprir a lei também só o sacrifício de Cristo não foi suficiente então muitas vezes você acha ah eu tenho que fazer isso fazer aquilo fazer algo para ganhar a salvação você está querendo fazer que nem esses outros judeus na verdade só o sacrifício de Cristo já foi suficiente é ou não é vamos ver o final da história mas quando eu vi que eles caminhavam mas quando eu vi que eles caminhavam não corretamente corretamente então up para cima right é de certo corretamente quando eu vi que eles não estavam caminhando corretamente according to the truth de acordo com a verdade of the gospel do evangelho olha só I said into Peter eu disse para Pedro before them all antes deles todos quando Paulo viu aquela história de simulação de Pedro e os outros ali fazendo essa historinha ele disse eu falei antes de todos eles olha o que Paulo falou agora é bem bacana essa parte porque ela está numa linguagem arcaica parece que eu consigo ver Paulo falando isso se tu sendo judeu vivas after the manner of gentiles vives na maneira dos judeus and not as do os judeus e não na maneira dos judeus why compilas como fala isso em português porque porque você com pele porque você obriga aos judeus fazerem aos gentios fazerem das maneiras dos judeus olha muita coisa acontecendo ali esse que eu deixei em laranja está ali porque é o tu uma forma arcaica do inglês a gente tem isso em português principalmente no sul do país a gente usa a gente usa muito esse tu no nordeste também acho que é mais aqui em São Paulo que a gente só fala você mas em muitas partes a gente usa tanto você como o tu e em inglês eles usam mais o you eles não usam mais esse thou e aí a conjugação fica dessa forma ali quando o live na verdade é live porque é live você live você vive you live tu vives thou live olha que bacana mas enfim o que Paulo estava querendo dizer ali era se você sendo judeu vive da maneira dos gentios Paulo falando para Pedro se você que é judeu vive aí do jeito dos gentios e não da maneira dos judeus porque que você quer obrigar os que não são judeus os gentios a se circuncidarem a cumprir as regras dos judeus né se nem você que é judeu faz isso porque que você quer obrigar os outros olha o que Paulo disse 15 vamos ver Paulo falando para Pedro porque Paulo também era judeu nós que somos judeus por natureza and not sinners of the gentiles e não pecadores dos gentios olha o 16 sabendo que agora Paulo vai falar a verdade ali nua e crua para Pedro sabendo que a man is not justified by the works of the law que um homem não é justificado pelas obras pelos trabalhos da lei é pelas obras da lei um homem não é justificado não se torna justo se tornar justo é se tornar santo um homem não se torna justo não se torna santo pelas obras da lei não é cumprindo a lei que ele vai conseguir ser santo pois a era já era e ninguém conseguiu só Jesus but como mas by the faith of Jesus Christ pela fé de Jesus Cristo even we have believed in Jesus Christ even we mesmo nós até mesmo nós acreditamos cremos em Jesus Cristo have believed é uma estrutura do present perfect para dizer que algo aconteceu no passado e ainda acontece até hoje ou seja até nós cremos em Jesus e paramos de acreditar de tentar cumprir a lei porque nós nunca íamos conseguir nós mesmo sendo judeus acreditamos em Jesus Pedro olha o que Paulo está falando that that we might be justified by faith in Christ nós acreditamos em Jesus Cristo que nós devemos we might be nós devemos ser justificados pela fé de Cristo e not by the works of the law e não pelas obras pelos trabalhos da lei for by the works of the law porque pelos trabalhos da lei shall no flesh be justified nenhuma carne deve ser justificada nenhuma carne será justificada então olha só que interessante Paulo falando ali não é pela obra da lei não é pela circuncisão não é tentando fazer suas próprias obras mas é pela fé em Cristo Cristo fez a obra se não não adianta a gente tentar fazer a nossa Oi Plínio welcome começou há um tempinho estamos no meio para o final na verdade mas fica aí com a gente depois você assiste o comecinho ok vai ficar gravada essa live quem entrou agora já deixa o seu like se você não deixou isso ajuda muito para que esse vídeo alcance outras pessoas aliás falo agora da live eu quero pedir a opinião de vocês eu estou querendo fazer um devocional todos os dias de manhã curtinho tipo 15 minutos todos os dias de manhã um devocional que eu ganhei de um amigo americano e ele escreveu um devocional em inglês muito bacana e aí eu queria ler com vocês dessa mesma forma ele é mais curtinho e queria ler e explicar e fazer um devocional com vocês vocês vão ter uma aulinha de inglês todo dia e também ter um devocional uma mensagem inspiradora encorajadora para o dia de vocês se vocês gostaram da ideia me diga ali quero sim teacher quero que você faça isso mas isso não seria possível neste canal Silocatelli porque como serão todos os dias a frente do nosso canal quando alguém entrasse no nosso canal ia ficar só folhas de devocionais capas de devocionais então não ia dar certo eu vou fazer isso no meu canal Super Vida olha só se você não conhece eu tenho um canal que chama Super Vida e lá o foco não é inglês o foco é devocional o foco é a palavra de Deus então olha quantos vídeos tem lá no Super Vida você já viu esses vídeos? são vídeos em média de 10 minutos que tem muita coisa interessante então se inscreva no Super Vida também vou deixar aqui no final se inscreva no Super Vida para que você possa ajudar a gente aí a crescer esse canal e fazer o devocional quem thumbs up é isso aí Plínio very good thank you se você quer este devocional quero sim Gabriela legal então no final deste vídeo eu vou fazer a chamada de novo para você não esquecer ir no Super Vida já se inscrever porque é assim que a gente começar com os devocionais eu acho que daqui umas duas semanas a gente já começa vão estar todos lá de manhã aula de inglês eu vou assinar tudo de bom continuando aqui versículo 17 quem mais? vamos lá but Mariana quero também isso aí but if mas se enquanto nós buscamos ser justificados por Cristo nós mesmos nós por nós mesmos também somos achados pecadores ele está falando se nós ficarmos tentando buscar ser justificado buscar o caminho certo através de nós mesmos nós somos pecadores não vai dar certo é isso que ele está querendo dizer nós somos assim quero sim Plínio Wallace I would like it thank you Wallace Amanda hi também quero é legal gente legal vai ser muito bom vamos passar mais tempo juntos e ir aprendendo e crescendo olha só se nós tentarmos buscar pelas nossas próprias obras a justificação nós seremos achados pecadores e olha o que ele diz is therefore o que é therefore? é portanto Christ the minister of sin é portanto Cristo o ministro de pecado God forbid God forbid o que é God forbid? Deus me livre olha essa expressão que legal aprenda aí no seu dia a dia Deus me livre God forbid mas algumas tradições em português dizem de jeito algum de jeito algum claro que não Cristo se nós somos pecadores Cristo vai ser vai estar sendo um ministro de pecado de pecado pecado pecadores pregadores não pecadores não de jeito algum Deus não vai ser um ministro de pecadores olha o 18 a palavra therefore você está sempre esquecendo a tradução dela e ela aparece bastante assim principalmente em textos né Plínio é o Plínio que falou isso therefore é portanto portanto therefore no entanto portanto ele vai concluir alguma coisa então pode ser também um então therefore portanto e vai concluir a ideia quero sim legal gente estou animada for if I build again the things which I destroyed porque né pois se eu construir novamente as coisas que eu destruí olha Paulo falando I make myself a transgressor eu faço a mim mesmo um transgressor né eu já deixei essas coisas qual eram as coisas achar que pelas nossas próprias obras nós iríamos ter um caminho para o céu antes né eles achavam que eles tinham que cumprir a lei mas se eu que já destruí essas ideias e agora eu sei que só Cristo já fez o sacrifício suficiente para nos levar ao céu se eu começar a construir você tem que se considerar você tem que guardar isso guardar aquilo fazer aquilo outro eu faço um transgressor porque eu já destruí isso é isso que Paulo está dizendo olha o 19 preste atenção eu deixei em azul o I e o M agora não esquece mais é isso mesmo Plínio therefore portanto olha aí o texto no 19 for I está em azul e toda essa parte o amarelo e o branco está ali e o outro o am está lá no final é tipo um hipérbalo está invertido ali for I through the law porque eu através da lei am dead estou morto to the law para a lei estou morto para a lei eu pela lei estou morto pela lei that I might live into God que eu devo viver em Deus I might live into God esse might é um modal também que é de dever de poder fazer alguma coisa ou seja que eu viva para Deus que eu viva para Deus para a lei eu estou morto não quero mais que eu viva para Deus ok hello Rodrigo você estava aí também legal therefore ok isso aí I am crucified with Christ eu estou crucificado com Cristo tranquilo nevertheless 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 uma palavra que significa portanto também tipo um I live yet not I portanto eu vivo não yet not I ainda não eu literalmente ainda não eu ou seja by Christ liveth in me eu vivo portanto não eu mas Cristo vive em mim e esse liveth está com TH por causa daquela mesma regrainha arcaica que eu falei Cristo vive he lives ao invés de ser lives está liveth com TH é uma palavra mais antiga a gente não usa mais isso a gente usa lives he lives very good portanto não sou mais eu quem vivo mas Cristo vive em mim and the life which now I live in the flesh e a vida a qual eu agora vivo na carne esse flesh é carne no sentido do nosso corpo carnal ok não é a carne de comer não é o meat ok você não pode falar dessa forma é carne humana corpo mesmo humano mas which onde eu parei which now I live in the flesh a vida que eu vivo na carne I live by the faith of the son of God eu vivo pela fé no filho de Deus son of God filho de Deus Rodrigo qual a diferença de therefore e nevertheless therefore é muito mais usado hoje em dia e é o portanto o nevertheless é um portanto mais usado antigamente quase não se usa mais essa palavra também é uma palavra em desuso mas que também significa mesmo assim como que eu posso diferenciar para você é simplesmente a época que é usada therefore é uma palavra que se usa mais nevertheless é uma palavra que não se usa tanto que também significa portanto não consigo lembrar de uma diferença prática para eu te dizer Rodrigo vou até pensar vou perguntar para os meus amigos nativos o que eles acham ali pelo que a professora falou é a mesma coisa sim sim significa portanto mas eu nunca vi nevertheless num texto atual vocês conheciam essa palavra vamos fazer uma pesquisa therefore vocês já podem ter visto em algum lugar por aí nevertheless eu só vi na bíblia na verdade nem texto de shakespeare na faculdade que eu me lembre agora eu tenha visto vamos lá eu vivo pela fé no filho de Deus vivo por Deus who loved me and gave himself for me who loved me and gave himself for me que me amou e deu a ele mesmo por mim dois verbos no passado loved and gave que me amou e deu deu o que? himself deu ele mesmo ele próprio for me próximo nunca vi também é aquilo que eu falei fora dos textos da bíblia eu nunca tinha visto I do not frustrate the grace eu esse do not vocês sabem que é don't né eu não frustro a graça the grace of God a graça de Deus quer dizer eu não como poderia dizer em português se eu não frustro a graça de Deus como que está aqui na bíblia peraí deixa eu ver versículo 21 eu não deixo de lado ah não essa versão em inglês eu li em inglês aqui olha só essa versão em inglês está dizendo assim I do not set aside the grace of God eu não deixo de lado a graça de Deus eu não renuncio a graça de Deus aí eu acho que é melhor tipo não deixo de lado a graça de Deus for or if porque se né if righteousness come by the law righteousness righteousness é justiça a justiça de Deus se a justiça come by the law vem pela lei then Christ is dead in vain então Cristo foi morto em vão né pensa comigo se a justiça é pela lei que eles tinham que praticar por que então que Cristo veio e morreu gente por que que eles ainda tinham que ficar não não pode fazer isso não pode fazer aquilo tem que circuncidar nada disso tem mais sentido né quando a gente diz a justiça é você se tornar justo se tornar santo diante de Deus se tornar puro pronto para ser um filho de Deus e isso nos foi dado como um presente não foi fruto das nossas obras cumpro isso cumpro aquilo cumpro aquilo eu mereço não né a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e transgressões quando Cristo Deus nos amou e deu-se a si próprio por nós nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz então nós não fizemos nada por isso foi tudo ele que fez o que que nós temos que fazer aceitar esse sacrifício com gratidão e fé somente isso era o que Paulo estava dizendo ali a Pedro ok e aí você entendeu God bless you Deus abençoe você ou seja Deus te abençoe você entendeu certinho conheceu palavras novas quais foram as palavras novas nevertheless que a gente só vai ver na Bíblia provavelmente significa portanto therefore o portanto também o que mais que eu tinha marcado algumas palavrinhas ali in so much é um tanto God forbid Deus me Deus me livre né Deus me livre que é mais contrary wise ao contrário unawares lá no comecinho que é desprevenido desconhecido né tava lá também que veio de repente ah e whatsoever que é uma palavra antiga também para whatever whatever ok então whatsoever é uma palavra que você vai ver em texto mas essa é usada ainda você vai encontrar em texto científico você não vai ver um texto científico lá dizendo qualquer que seja whatever ele vai escrever whatsoever ok deu pra entender e ali Plínio falou que nunca tinha visto nevertheless né e o therefore sim muitas vezes então é isso gente quem gostou de Zay Teacher gostei aprendi uma coisa ou outra gostei deste tempo tem como colocar o link do Super Vida já pro pessoal ir direto ou não eu vou deixar aqui vou tentar deixar aqui pra vocês o link do Super Vida pra que vocês vão lá agora senão vocês vão esquecer depois vá lá no Super Vida se inscreva pra que quando eu comece com os devocionais com as aulinhas todo dia será que eu vou conseguir? vou todo dia de manhã uma aulinha lá pra vocês com um devocional e ali não é essa linguagem bíblica é um devocional do dia a dia bem bacana que o meu amigo escreveu prático assim trazendo um versículo mas uma aplicação prática pro dia a dia da sua vida então você vai conseguir aprender muito vocabulário pra aplicar no seu dia a dia de uma forma bem fácil e prática ok gostou José? que bom que você gostou deu pra aprender? eu acho a linguagem bíblica complicada mas é aquilo que eu falei se você aprendeu o complicado o fácil depois vai ficar mais fácil ainda principalmente se você já domina presente passado futuro condicionais fica muito fácil se você ainda não domina fala teacher eu tô perdido caí de paraquedas não entendi nada você precisa de uma base então me chame que eu posso te ajudar com essa base depois eu posso te orientar ok? aí ó tá ali o canal do Super Vida então eu vou me despedir de vocês e vocês correm lá clica no Super Vida já assisti alguns vídeos faz tempo que eu não coloco o vídeo lá mas dá uma olhada e agora a gente vai começar a movimentar esse canal de novo ok? gostou muito Plínio? que bom fico feliz que vocês tenham gostado é isso gente então a gente se vê por aí gostou? ah o pessoal tem um delay né o pessoal tá se despedindo é isso aí Rodrigo que bom que você gostou bem divertido mesmo e os devocionais gente vão ser muito bacanas 15 minutinhos rápido objetivo e com muito conteúdo de inglês e conteúdo também pra inspirar o seu dia né? pra manter a cabeça sã pra que você possa ali tomar suas decisões no dia a dia ok? God bless you so much see you soon corre no Super Vida